A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 16 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam alguns dizem que é João Batista outros que é Elias outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu tu és o Messias o filho do Deus vivo Respondendo Jesus lhe disse feliz és tu Simão filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso mas o meu pai que está no céu Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la Eu te darei as chaves do reino dos céus Tudo que ligares na terra será ligado nos céus Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus Que beleza nossa vida cristã Que é fundada no testemunho de homens e mulheres Pessoas que foram chamadas por Jesus Desde estes queridos irmãos os apóstolos da primeira hora E passando por todas as gerações de cristãos Que deram testemunho de Jesus e que nos entregaram de presente a experiência da fé Somos chamados por Deus a colocar em prática esta experiência da fé Hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo Neste domingo bonito que a graça de Deus nos concede Nós celebramos estes dois homens que foram considerados as colunas da igreja Pedro primeiro a professar a fé Paulo aquele que fundou a igreja através da sua presença nos vários lugares Através de suas viagens missionárias Do seu labor apostórico Ele espalhou a presença da igreja Por isso olhar para São Paulo é pensar nessa dimensão missionária profunda Que cabe a igreja de Jesus Cristo Nós acreditamos Que estes dois homens Duas testemunhas Um morreu crucificado Depois São Pedro São Paulo foi degolado Estes dois homens Que morreram por causa do Evangelho Deram a sua vida por causa de Jesus Cristo Eles nos ajudam A buscar o fortalecimento A firmeza da nossa própria fé Em Deus E perseverar nessa fé Ao mesmo tempo Nos ajudam a dar testemunho E comunicar a outras pessoas A riqueza da graça da fé Que nos foi concedida É a palavra de vida eterna A p